Olha, infelizmente, lamentamos a notícia que daremos agora, a morte do cantor e médico Rubens Lima. Ele que tinha um trabalho formidável na cultura do Estado, foi vítima de uma doença hepática e acabou, infelizmente, falecendo. Rubens Lima, que fez um show muito marcante em homenagem ao Colporta recentemente, é realmente um cantor talentoso e muito dedicado à arte e à cultura, Eli Lopes. Ele cantava Colporta como ninguém, né, Joelson? Era um excelente cantor, de boa índole, gente finíssima e a categoria está toda de luta. Ele tinha 64 anos de idade, o velório está acontecendo na Pax União da Miguel Rosa e o enterro acontece, o sepultamento, às 5 da tarde, lá no Jardim da Ressurreição. Um abraço a todos e a nossa solidariedade aos familiares de Rubens Lima e aos artistas e à cultura piauíse que perde realmente com a morte desse artista.